CENSA! Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega os fardas e desejos a realizar Contra as aças de um coração sonhador ninguém irá roubar CENSA! Guerreiro das estrelas CENSA! 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 E aí